Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Luís, rei de França, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 185, capítulo 4, sobre a direção das almas, da biografia de São Francisco de Sales, escrita por M.D. de Margeri. Ao lado de muitas direções espirituais tão eficientes e tão fecundas, em sazonados frutos de virtudes cristãs, ora no seio das famílias, ora dentro dos muros do claustro, é com grande tristeza que recordamos uma, que ao princípio, cheia das mais belas esperanças, interrompida mais tarde pela morte do santo diretor, tornou-se completamente estéreo e foi desviada por uma influência poderosa que atuou justamente no sentido contrário. Angélica Arnaud, filha do cérebre advogado e irmão de um doutor jansenista, a quem Bolô, Bolê, chamou o grande Arnaud, aos sete anos e alguns meses de idade, contra todas as normas e prescrições legais, fora escolhida como coadjutora da abadeça de Porte-Royal. Porte-Royal é o centro do jansenismo na França, né? Aos dezesseis anos, em meio de idade, assumiu o governo da célebre abadia. Seu pai, aumentando-lhe sete anos de idade, alcançara as necessárias bulas canônicas que a confirmaram no exercício e posse desse importante centro. Durante os anos seguintes, a novel abadeça, primeiro como criança e mais tarde como moça, levou uma vida inteiramente mundana e pagã, respeitando apenas as convivências, as conveniências, conveniências exteriores. Aos quinze anos, desgostosa do estado em que havia se colocado, deliberou ela mesma, é quem o conta, abandonar Porte-Royal sem que os pais o soubessem e voltar para o mundo quebrando o julgo que se lhe tornaria insuportável casar-se em qualquer parte. A grave enfermidade, porém, transtornou-lhe os planos. Entre mentes, o pai, suspeitando talvez de alguma coisa, a fez assinar, sem ler, um documento no qual se continha a renovação dos votos religiosos, procedendo junto da filha com a mesma ausência de escrúpulos com que agira junto à corte pontifícia. De volta ao mosteiro, Angélica viveu algum tempo oscilante entre pensamentos opostos. Depois, ouvindo um sermão quaresmal acerca do aniquilamento do divino verbo, no mistério do Natal e do presépio, sentiu-se tão profundamente tocada em seu coração que, a partir desse instante, se sentiu mais feliz em ser religiosa do que até então. Por esse motivo, se julgara desgraçada. Com toda a impetuosidade própria do seu temperamento ardente, a jovem abadesca entregou-se a austeridades excessivas. Formou o propósito de renunciar ao seu cargo e, sendo contrariada nesse designo pelos que tinham autoridade sobre ela, aplicou-se com uma energia inquebrantável a reforma do mosteiro de Porto-Royal. Mais tarde, em 1618, tratou de reformar Maud-Busson, onde imperava grande relaxação da disciplina monástica. Na época, Angélica Arnaud desejou vivamente conhecer o Santo Bispo de Genebra, que, pela última vez, fazia uma permanência em Paris. E o nosso santo, que não sabia se recusar a ninguém, veio a Maud-Busson, onde pregou e administrou o sacramento da confirmação. Abre aspas, Se grande era o meu desejo de vê-lo, escreveu a Abadeça, maior foi a minha alegria em abrir-lhe a minha consciência, pois Deus estava verdadeiramente e visivelmente nele. Isso é a própria Abadeça, né, que fala aqui. São Francisco de Sales, por sua vez, sentiu-se especialmente inclinado, parece a alma ardente e generosa, apesar de altiva e apegada ao seu modo de pensar e muito longe da renúncia da própria vontade, que é indispensável à santidade. Era uma criatura desprovida da paz interior, que é condição do progresso na virtude. Orgulhosa até na sua humildade, mas ávida de sacrifícios e capaz das virtudes mais elevadas e heróicas se suas faculdades poderosas e nobres fossem disciplinadas e moderadas. Olha que coisa, é interessante essa expressão aqui do nosso biógrafo, né, orgulhosa até na sua humildade. Descrevendo a Abadeça, né, Angélica Arnoux. É possível, né, é possível ser orgulhoso até na nossa humildade. Travou relações de amizade com a senhora de Chantal. Outra alma viril em que todos os sentimentos e todos os pensamentos estavam postos na mais perfeita ordem e no mais admirável equilíbrio. Alma viril. outra vez o termo viril aparece aqui completamente fora do contexto no qual a gente entende essa palavra hoje, né, se referindo a alma de Santa Joana de Chantal, né. O nosso santo, após vários entretenimentos e vários dias passados em Maubisson, continuou a dirigi-la por meio de cartas admiráveis, das quais dez apenas foram publicadas. Através dessas missivas vemos perfeitamente descrita a abadeça de Porto Royal que recebe os conselhos que havia solicitado e a cordialidade dessas relações espirituais se manifesta com uma graça original nessas primeiras linhas da terceira carta. Abre aspas não me trateis mais de monsenhor nem vos chamarei mais senhora os antigos e cordiais nomes de pai e filha são mais cristãos mais doces e mais fortes para testemunharem a afeição sagrada que nosso senhor quis existisse entre nós carta de setembro de 1619 antes de tudo fecha aspas antes de tudo apressou-se em recomendar a paz na humildade na simplicidade e no abandono confiante à vontade de Deus lembra essa filha que o caminho que ela deve seguir nada tem de extraordinário pois deve ter uma doçura forte humilde e pacífica absolutamente não se deve preocupar sobre se será no número das almas humildes ou elevadas mas deve repousar em Deus e caminhar diante dele com simplicidade e humildade não deve olhar para onde vai mas sim com quem vai seu esposo seu rei e seu Deus crucificado caminhar com o esposo crucificado consiste em abater-se humilhar-se e desprezar-se a si mesmo até a morte de todas as paixões isto é até a morte de cruz tudo isso porém deve ser praticado não só docemente calmamente continuamente mas alegremente e prazenteiramente isso foi da carta de junho junho de 1619 a espiritualidade do nosso santo exclui toda preocupação literária nas suas cartas íntimas que tem como objeto o progresso na virtude abre aspas não tomeis diz ele cuidado em escrever bem as cartas que me mandais pois não procuro belos edifícios nem a linguagem dos anjos procuro apenas o ninho das pombas e a linguagem da sinceridade fecha aspas fecha aspas quer porém que se evitem as perturbações inúteis de espírito os exames excessivos da própria consciência e tudo que impede de caminhar francamente pela estrada da perfeição agindo em tudo com a simplicidade e a confiança das próprias crianças se vamos bem a Deus hoje amanhã Deus proverá nada de cuidados com o dia de amanhã pois o Deus que reina hoje reinará amanhã também palavras do santo né carta de setembro de 1619 vocês veem que o santo aconselha aqui uma coisa importante por causa do jansenismo evitar os exames de consciência exames excessivos da própria consciência o jansenismo é muito escrupuloso indica a jovem abadesa os meios mais aptos a caminhar na vida espiritual e assiná-la o que deve fazer para avançar com pureza coragem e humildade no amor divino uma vez bem ordenado o interior este regula o exterior abre aspas refreai pouco e pouco a vivacidade de vosso espírito com a paciência a doçura e a afabilidade entre as ninharias infantilidades e imperfeições das irmãs que por si mesmas são inclinadas à ternura e facilmente murmuram aos ouvidos das suas madres tomai cuidado com as palavras tolo e tola e diligentemente ponde em prática a extrema bondade fecha aspas então aqui ele ele mostra que ele conhece muito o ambiente monástico feminino está certo? infantilidades e imperfeições das irmãs que por si mesmas são inclinadas à ternura e facilmente murmuram aos ouvidos de suas madres mas o santo diretor sabe que isso é muito mais fácil de dizer do que pôr em prática abre aspas sim é verdade que tende sempre dentro do coração uma resolução inabalável de ser toda de Deus mas é também verdade que esta grande atividade natural nos faz experimentar uma grande vivacidade de movimentos fecha aspas e não deixa de admirar-se ao verificar que ela não tem nenhuma vontade de alimentar suas inclinações ásperas vãs e um tanto obstinadas seria desleal e arrogante se não seria desleal e arrogante se não olhasse esta cara filha com bondade dados os esforços que a mesma empregava para se consolidar na doçura na humildade e na simplicidade não deve causar admiração que a jovem abadesça conhecendo bem a si mesma e sentindo o bem que tais conselhos lhe faziam ao espírito tivesse ardente desejo de renunciar seu cargo e entrar para a ordem da visitação onde se respirava como atmosfera o espírito que ditava a direção de São Francisco de Sales abriu-se a esse respeito com a senhora Chantal e se manifestou de pleno acordo o santo bispo porém que levava a sua descrição até o escrúpulo quando se tratava de receber em seu humilde instituto alguma pessoa qualificada e pertencente a outra ordem religiosa entendeu submeter o caso a Santa Sé que tinha o direito de autorizar ou não a transferência para outra ordem então veja essas transferências de ordem nesse tempo eram hoje eu não sei mas nesse tempo eram coisas tratadas com muita gravidade com muita preocupação e e era sempre se recorria a Santa Sé quando se recorria a Santa Sé quando havia a aprovação de ambas as ordens quando não havia aprovação não se transferia infelizmente porém o nosso santo já se encontrava nos últimos dias de exílio na terra exílio na terra bela expressão né algum tempo depois da morte do santo bispo de Genebra Angélica Arnoux caiu sob uma direção que longe de continuar a obra tão promissoramente iniciada a destruiu por completo direção espiritual tá com outra pessoa então que a destruiu por completo então há perigos também nas direções espirituais né ao abade de Saint-Cirranor cuja orientação se colocou abadeça de Porto Royal faltavam algumas das qualidades que fazem os grandes diretores das almas era mais orgulhoso e mais extremado que sua penitente e em lugar de acalmá-la como fazia São Francisco de Sales lhe excitava os ardores e exaltações perturbou-lhe o espírito com discussões e sutilezas sobre a graça e por fim a lançou na heresia que ela abraçou com toda a paixão de sua alma ardente com a exaltação própria a seu caráter enérgico e com a obstinação peculiar do seu sexo as mulheres são muito mais obstinadas que os homens da natureza da da natureza delas então sutileza sobre a graça que é exatamente o ponto focal da heresia jansenista a heresia jansenista é uma espécie de calvinismo dentro da igreja católica tem tudo a ver com a questão da graça no meio dessa heresia estreita e turbulenta que não era feita para uma alma como a de Angélica Arnault permaneceram apenas alguns traços de beleza e grandeza moral de modo que ela se tornou abre aspas o tipo mais perfeito dessas virgens das quais o arcebispo de Paris dizia que eram puras como anjos mas orgulhosas como demônios essa essa frase é impressionante e ela é uma frase que diz muito no caso da essa frase ficou ligada a Porto Royal ficou ligada ao jansenismo só uma história lateral aqui a irmã de Pascal Blaise Pascal que também caiu nessa heresia era freira em Porto Royal e dizem que a irmã o levou para essa heresia jansenista que tanto estrago fará nós já sabemos principalmente na França e é digamos assim uma das causas remotas da Revolução Francesa os jansenistas apoiaram a eliminação dos jesuítas nós já falamos sobre isso em outro momento na história da Revolução Francesa o nosso biógrafo aqui resolve terminar essa parte onde ele fala da direção das almas de São Francisco de Sales com uma nota negativa uma nota dissonante de uma direção uma direção importante que não deu certo não deu certo porque não foi levada a termo porque o nosso santo morreu e aqui também há uma alerta sutil sobre direção espiritual uma alerta sutilíssima aqui e a gente normalmente não considera nós consideramos lendo os grandes diretores de almas tipo São Francisco de Sales São João Maria Vianney São Santo Afonso Maria de Ligório a gente tende a a dar digamos assim um valor positivo à direção das almas e tendemos até a desejar que tivéssemos mais diretores espirituais mas essa nota negativa ela é importante a gente considerar porque quem sabe Deus não está querendo que nós não não tenhamos direção espiritual nesses tempos que correm porque elas seriam devastadoras para as nossas almas ao invés de santificadoras aqui a gente a gente que reclama a gente deve parar um pouco e pensar o que uma boa direção espiritual poderia fazer para as nossas almas a gente tem a gente imagina mas é difícil de imaginar o mal que pode fazer uma má direção espiritual na vida de uma pessoa um católico fervoroso está certo então toda vez que a gente começar a reclamar da falta de bons diretores espirituais hoje pensa que talvez Deus esteja nos protegendo de alguma forma dessas más direções certo é importante né que a gente é pense nisso também né certo enfim puras como anjos mas orgulhosas como demônios essa é a frase que ficou gravada né fixada em Porto Royal né frase do bispo de Paris arcebispo de Paris né e aqui o nosso biógrafo usa Angélica Arnault justamente como exemplo básico dessa frase né está certo pois bem é nós acabamos então a parte da doutrina da direção de almas né e aqui nós vamos entrar na parte da ordem da visitação da querida ordem da visitação que é nosso santo fundou né com a com a Santa Jona de Chantal né então essa ordem da visitação nós temos hoje uma história dessa ordem mais longa para a gente avaliar né ela é digamos assim a ordem que Deus preparou para que essa ordem fosse a responsável pela por uma por uma nova devoção pública que deveria ser estabelecida no mundo né no século ainda que São Francisco de Sales viveu no século ainda 17 essa ordem foi usada por Deus para revelar uma nova devoção pública essa devoção sempre existiu entre os religiosos entre em algumas ordens mas nunca foi uma devoção pública né no sentido estrito dessa palavra né e Deus queria então é divulgar essa devoção e escolher a ordem da visitação né que já no final do século 17 né apareceria é por meio de Santa Margarida Maria Alacoque né no mosteiro de Parrelle Limonial né da ordem da visitação né nós já lemos um pouco da vida uma biografia né da vida de Santa Margarida e nós sabemos né que ela tinha colóquios espirituais né não só com Nosso Senhor Jesus Cristo né mas também com São Francisco de Salles e Santa Joana de Chantal né tá certo e nessa ordem que ele fundou né que é a ordem feminina ele fundou ele é o fundador da ordem mas ele não participou da ordem porque era uma ordem feminina né ele foi diretor espiritual de toda a ordem inclusive da priora mas como era a ordem feminina ele não participou dela e ele não fundou a ordem masculina né então ele nunca foi um religioso de ordem né monástica São Francisco de Salles então nós adentramos aqui na sétima parte Santa Joana Francisca de Chantal e a ordem da visitação a correspondência epistolar de São Francisco de Salles com Santa Joana Francisca de Chantal é a obra-prima da correspondência do grande bispo de Genela a direção dessa santa por esse santo constituiu um verdadeiro tesouro em matéria de direção espiritual o estabelecimento da ordem da visitação de que ele foi o pai e ela a fundadora constitui uma das mais admiráveis páginas da história da igreja e da história das almas ser-nos-ia impossível concluir o presente estudo biográfico sem dedicarmos parte do mesmo a esse assunto dada a impossibilidade de escrever um livro aliás esse livro já está escrito e é a história de Santa Chantal por Monsenhor Bugá não Bugô bispo de Laval que já muito ocupa lugar destacado entre as obras contemporâneas sobre a geografia ficaremos recompensados de nosso trabalho se esse ligeiro ensaio aumentar o número já considerável de leitores dessa obra monumental pois bem Monsenhor Bugô Monsenhor Bugô foi um grande geógrafo ele escreveu uma extraordinária biografia deixa eu ver se eu pego ela aqui então o nosso bispo de Laval escreveu a melhor biografia que eu já li sobre e que eu uso como referência toda vez que eu quero verificar alguma coisa sobre a vida de Santa Margarida ele se chamava Emil Bugô o bispo de Laval então essa é a a biografia que eu tenho eu comprei essa biografia essa edição aqui é da Tambux tá certo? eu acho eu acho que essa biografia é vocês encontram ela em pdf na naquele site archive.org não tenho certeza mas acho que tem lá em pdf ela tem aqui nessa edição né que eu tenho ela tem aqui 400 páginas mas é extraordinária essa biografia tá extraordinária tá então Moussillon Bugô Emil Bugô né escreveu uma biografia de Santa Chantal também que eu não tenho mas vou procurar pra ver se tem pelo menos a biografia dela em inglês ele escreveu essas biografias em francês obviamente né eu vou ver se tem a tradução dela pra um inglês pelo menos quem sabe um dia a gente pelo menos faz algumas palestras sobre a vida de Santa Francisca Joana Francisca Frémio de Chantal deixa eu só adicionar mais uma uma observação que é a seguinte eu disse que nosso senhor escolheu a ordem da visitação para revelar uma devoção que ele queria que fosse pública tá no momento em que com essa revelação ele também tentava salvar a França da revolução que ocorreria no século 18 o que não foi possível a gente sabe pois é essa revelação foi a penúltima que nosso senhor nos deu a humanidade a última a última foi em Fátima foi em Fátima por que que eu sei que é a última porque nossa senhora revelou que era a última devoção que Deus oferecia aos homens a devoção ao terço que na minha opinião que vale qualquer outra opinião opinião de leigo tá não vale nada mas na minha opinião em Fátima nossa senhora digamos assim elevou essa oração o texto foi revelado a São Domingos século 12 12 13 ela se espalhou entre nós em Fátima eu acho que houve uma elevação elevação de nível de valor para essa oração quem fez isso foi quem revelou São Domingos a oração do texto veio depois a elevar essa oração então a devoção imaculada com a oração o texto e a devoção reparadora dos cinco primeiros sábados diz nossa senhora em Fátima que foi a última será a última revelação de devoção de nosso senhor as duas revelações estão ligadas uma com a outra o sacratíssimo coração e o imaculado coração só para dar esse contexto maior para vocês aqui e como eu já estendi muito eu vou parar então a leitura aqui no início da sétima parte antes do capítulo 1 o capítulo 1 nós vamos começar se Deus quiser amanhã está na página 193 nós estamos já no final dessa biografia lembrando que a gente vai ler uma outra biografia São Francisco em sequência a essa tá certo então eu pergunto a vocês se há alguma observação que vocês queiram fazer alguma pergunta sobre a leitura de hoje o professor lembrando aqui de um vídeo que assistiu o Olá de Carvalho uma vez em que ele falava o seguinte a gente tem desse cuidado com quem se obedece porque ele falava o seguinte quando você for confessar você vai lá conta os seus pecados correndo por parte conta os seus pecados por parte depois você sai correndo antes que ele fale alguma bobagem ele estava se referindo aos nossos padres hoje isso mesmo e aí eu fico pensando também não é uma direção espiritual mas volto eu naquele assunto com o que os psicólogos andam aconselhando isso aí é uma coisa escandalosa na nossa era porque a psicologia não é por acaso não foi por acaso que a psicanálise substituiu o confessionário tá não foi por acaso os criadores dela os principais tinham isso em mente tinham isso em mente tá certo e note nós já sabemos disso e de outras de outras de outros encontros nossos notem o seguinte a confissão a confissão deformada foi a base foi a base da criação da ordem dos iluminati por Adam Weishaupt o Adam Weishaupt que tinha sido formado pelos jesuítas ele observou como que a confissão era uma coisa tão central na doutrina católica na vida católica e ele na sua mente deformada ele criou um sistema de confissão para adquirir poder sobre os homens e a base da formação dos iluminati era uma espécie de confissão geral que todo o membro dessa sociedade secreta fazia e outra fazia confissões frequentes então a a a o modus operandi dessa ordem era notar fazer um perfil psicológico de todos os membros dela no sentido de poder sobre eles de saber coisas da vida das pessoas que se entregavam a essa prática de confissão para ter um poder para saber segredos porque na mente deformada dele os jesuítas agiam assim certo os jesuítas agiam dessa forma para obter poder certo então a psicanálise ela quer dizer o Adam Weinshout ele foi um precursor da psicanálise porque ele chamava esse método dele de análise da alma se não me engano era isso que ele tinha uma expressão em alemão aquelas expressões que era isso então assim tudo isso que eu estou falando aqui não é nos mostra de novo através da do testemunho dos nossos inimigos o quanto que é poderosa o quanto que é poderoso o sacramento da penitência está certo porque então isso foi usado declaradamente pelo Adam Weinshout é só vocês lerem acho que o primeiro segundo capítulo do livro do dominante vocês vão ver isso lá isso não é opinião minha não não estou tirando da minha cabeça não então isso nos mostra a grande a grande importância do sacramento da confissão e nos mostra o quanto que ele pode ser deformado o quanto que esse sacramento pode ser deformado e o quanto que se deformou esse sacramento então a necessidade das pessoas de se confessarem é real natural só que se você muda o local da confissão por exemplo ao invés de com um padre num divã de psicanalista a coisa se deforma ou se você vai fazer ou performar esse sacramento numa ordem secreta veja a deformação que há então assim a psicanálise ela não nasceu por acaso para substituir a a a confissão não foi um dos 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 objetivos de novo refiro vocês a a libido dominante na parte que ele não lembro mais o capítulo aqui na parte que ele comenta sobre Jung Freud e depois nos modernos degenerados né que ele vai falar muito sobre Freud e e Jung né e sobre essa questão da confissão etc etc vocês vão ver a relação do Jung com Freud é uma coisa de louco tudo em termos dessas confissões né tá certo que não está coberto pelo sacramento e portanto pode ser dessacramentado né pode ser deformado né a psicanálise é toda uma história de deformação né tá certo então a psicanálise é um um uma um 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 de você se colocar sob a direção de alguém tá certo você ali está sob a direção do psicanalista tá certo com todas as deformações que ocorrem nessa direção né então mais uma vez direção é um negócio muito é muito grave né a gente se colocar na direção de alguém né sob a direção de alguém né e isso ocorre tanto gente ocorreu com o próprio Olavo né quantas pessoas não se colocaram sob a direção do Olavo não digo que era a culpa do Olavo não mas é é das pessoas né quantas pessoas não tem a necessidade desse tipo de de ajuda né e por ingenuidade ou por fraqueza se colocam na direção dessas pessoas né tá certo mas isso foi muito bem lembrado a gente nunca deve esquecer disso nunca direção espiritual essa direção deveria ser feita primordialmente pela família mesmo inicialmente sim né porque assim hoje nós estamos completamente assim o sacramento da confissão pelo menos você pode você pode seguir o digamos assim o a sugestão lá do do Olavo né agora a direção é uma coisa muito complicada sabe muito complicada é hoje eu diria hoje eu diria sempre mas assim tanto é complicada que eu já comentei isso com vocês né o padre Adolf Tenkerrey ele escreveu aquele livro Compendio de Teologia Assética e Mística na introdução no prefácio em algum em algum momento ele disse que um dos objetivos que ele estava escrevendo naquele livro é para prover de certa forma uma direção espiritual para aqueles que não conseguissem uma boa diretura espiritual né tá certo então isso foi no século XIX uma coisa já enfim esse problema da direção espiritual é um problema é um problema tá certo é um problema é a gente vê muito em Santo Afonso em São Francisco Salles a sugestão a demonstração desses santos de que a gente deva ter um diretor espiritual né mas a gente deve ouvir isso com um certo cuidado né é por causa disso né hoje então é enfim é muito difícil né é muito difícil enfim por exemplo nós sabemos que no século XX houve um grande diretor espiritual dirigiu poucas pessoas mas era um grande diretor espiritual porque era o padre Pio Pio Piotrino né ele dirigiu né espiritualmente ele confessava muito né as confissões de enfim que a gente já conhece da história dele mas ele teve ele deu direção a algumas pessoas que são vivas até hoje e que falam sobre isso né mas é enfim muito difícil muito difícil né dificílimo eu acho que sim é a menos que a gente tenha um convívio muito muito longo com um sacerdote que a gente veja a atuação desse sacerdote em vários momentos da vida etc etc hoje é muito difícil se entregar a uma direção assim simplesmente né eu acho enfim há muita direção espiritual e muitas organizações criadas dentro dessa igreja nova né que promovem que dão essa direção espiritual em eu sei que os aratos do evangelho dá enfim direção espiritual sei que é opus dei enfim e muitos sacerdotes diocesanos também não é que não exista direção espiritual hoje existe mas vocês vejam que a estrutura da psicanálise só um minutinho Cristina eu vou passar a palavra pra você vocês vejam que a estrutura da psicanálise é muito parecida com a estrutura da igreja os psicanalistas eles só se tornam psicanalistas quando eles já foram psicanalizados por outros psicanalistas então é a mesma estrutura quer dizer um padre ele tem que confessar com outro padre então é muito é uma é uma caricatura da confissão né a psicanálise mas Cristina levantou a mão aí recentemente eu fui convidada pra participar de uma um retiro essa semana que vai começar agora lá naquele cenário então eu estou falando a respeito é aonde Cristina aqui 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 em Vida Nova tem o cenáculo né ah não não sabia não é o cenáculo é é uma é um carisma minha tia foi marco superior é uma instituição religiosa com o carisma de reuniões de meditação essas coisas mas né nós já conhecemos como que é tudo está né professor mas tem um professor tem um italiano um padre italiano que está dando um retiro lá padre máximo que tem aqui em casa hã? padre máximo acho que é o máximo isso mesmo o máximo é muito bom pois é aqui eu falei aqui com o Renato mas aqui em casa está muito difícil é professor muita coisa para fazer a gente não tem como ser ausentado daqui a uma semana o padre máximo é o grande especialista em catolicismo oriental padre máximo é muito bom pois é e parece que vai ser parece não é assim é o que eu ia perguntar para o senhor essa divisão entre a orientação do professor nesse caso pelo que essa minha amiga me falou que é até minha xaracha no que é Cristina ela falou que vai ser uma semana de silêncio eu também não sei se tem exercício de santo março de loiro quer dizer existem essas nuances né professor de como a igreja ela direciona a vida espiritual né tem desde os exercícios desde a confissão são várias e várias maneiras de conduzir as almas né agora o que eu queria falar com o senhor de outra assim pedindo o senhor né só para eu estou ouvindo aqui me lembrando um pouco da da experiência que eu não tenho com confissão e outras que eu fiquei sabendo realmente a gente fica pensando que hoje é muito temerário a questão da da confissão pelo estilo digamos assim de demolição que foi feita nesse instituto vou chamar de instituto nesse sacramento né os padres foram eu acho que desencorajados a se formarem a então eles agem como psicólogos isso isso eles próprios agem como psicólogos então assim eu tenho uma história horrível da minha irmã falecida que foi procurar né na nossa paróquia uma uma confissão encontrou um freio mandando ela ler Jean Ponsartre é isso mesmo então assim a gente também está correndo muito muito risco muito de buscar buscar é orientação e encontrar desorientação então assim é preferível às vezes apenas confessar honesta e sinceramente os nossos pecados e pronto considerando que estamos diante de alguém que foi sacramentado para ouvir isso agora só mais uma coisinha queria contar uma história rapidinho eu falo assim essas coisas da vida da gente eu e a Renata quando casamos eu não participava da igreja católica dessa forma era só o rito necessário casar e não casar e a gente está fazendo uma viagem estava em Roma e naquela época falar que assim ah eu estou em Roma e tem que ver o Papa a gente era tão revoltadinho não sou obrigada a ir ver o Papa não mas era domingo João Paulo II e a da Benz eu tinha um passeio numa Lagoa Azul e tem uma coisa eu falei Renata nós vamos arrepender disso vamos lá no Vaticano e tinha uma psicóloga mineira grudada em mim no Renato nessa viagem sabe era um grupo essa moça eu lembro a gente caminhando a viagem e essa moça me enchendo a paciência é porque me pedindo sei o que olhei pra ela é dessas coisas que a gente fala que estão no nosso sangue na nossa alma eu falei olha aqui eu ajoelho mil vezes diante de uma pia de água aberta de um padre eu não dou um centavo pro psicólogo e realmente nunca dei ótimo 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 a menina ficou desconcertada depois fomos lá recebemos né João Paulo II e conhecemos e tudo mais mas é isso que eu queria contar a benção a benção de um papa é fundamental eu conheço um casal também amigos nossos que casaram e foram lá pra receber a benção do papa francisco inclusive tem uma inscrição que você faz pra receber a benção específica o casal recebe a benção individualmente e a a noiva tem que estar vestida ainda com com o vestido de noiva lá na hora etc e receberam a benção do papa no nosso caso foi só aquela a benção geral é o beretó é o beretó não essa o papa deu pelos vários casais que estavam lá você entra em fila e tal muitos casais eu estou pensando aqui professor há 10 anos há 15 anos atrás 20 anos atrás um catolicista na minha vida era um resquício e algo proibido no âmbito das relações isso continua né professor continua não acabou isso não não isso é acabou mas pra mim acabou não pra você acabou porque você não está pouco se lixando pra isso mas é assim é ser censurada quando falava assim ai meu deus do céu minha nossa senhora expressões que são proibidas e banidas é é a confissão então a confissão é um um absurdo né é não isso aí no máximo se a gente está num ambiente digamos assim pelo menos gentil hoje em dia e a gente fala que é católico é e por gentileza é puramente humana é o que a gente recebe de expressão das pessoas fala ah que interessante né se a gente está num ambiente hostil não aí eles vão xingar a gente e tal mas se a gente está num ambiente minimamente de convívio social que ainda tem alguma gentileza eles vão falar ah que interessante e só não tem é nós vivemos um paganismo né um pós cristão não tenha dúvida né e assim o a psicanálise hoje ela passou a a ter uma uma presença absolutamente é quase uma onipresença né então qualquer problema que você tenha não procura um psicanalista e tal isso aí vai tal isso aqui não nunca procure um padre nunca procure né então ela substituiu completamente mesmo e todo mundo que tem algum impulso vai procurar um psicanalista e não um padre né pra se confessar né é uma lástima isso e aí a gente é então eu foi foi muito bom que que o que o amedê de margeri terminasse a parte da direção das almas com essa nota porque dá a oportunidade de a gente pensar né bem sobre direção espiritual Ana Paula levantou a mão eu queria contar um caso também opa hoje nós estamos hoje nós estamos cheios de casos isso é bom demais já que nós estamos aqui entre amigos né isso né youtube é mas é mas é porque quando falou aqui era um caso meu de que eu tive um ataque dessa obstinação peculiar ao sexo feminino ah que ótimo é o seguinte a gente já leu a gente já leu infinitas vezes né que a gente se né se vamos bem a Deus hoje amanhã Deus proverá a gente não né olhar os vídeos do campo né aquela coisa não se preocupar excessivamente com amanhã então ler já tinha lido um monte de vezes né já tinha ouvido isso só de vezes aí aqui em casa é atrás aqui da parede aqui dos fundos atrás da parede do meu quarto tinham os arbustos a gente plantou esses arbustos eles cresceram muito e eles davam um troncozinho até assim de uns dois centímetros pelo menos de espesso e aí a gente não conseguia arrumar jardineiro jeito nenhum precisando podar aquilo e o Márcio com uma mesão no punho que não tava nem conseguindo virar uma chave na fechadinha então quem foi podar eu né grande na escada grande Ana Paula é ela foi eu com uma tesoura de grama pelejando com aquilo professora eu dei um xilique eu dei um xilique esse dia porque eu falei como que vai ser isso aqui como que eu vou conseguir fazer isso aqui quando eu tiver velha quando eu tiver lá com os meus 50 e tantos 70 anos como que eu vou dar conta de podar isso aqui isso aqui é impossível eu tô aqui agora e fiquei fiquei com dor nos braços e suave e nervosa sabe o que aconteceu? os adultos morreram depois de uns anos eles morreram então assim eu não vou ter que podar aqueles adultos até porque eles não existem mais exatamente deu um cupim na raiz sei lá o que foi eles morreram então assim toda vez que eu fico com uma tendência a me preocupar com coisa sei lá muito no futuro eu lembro desse caso eu demorei pra entender tá professor esse caso ele demorou a fazer sentido né é eu demorei a relacionar essa passagem bíblica né com isso que eu que eu vivi né com esse chilique que eu dei mas hoje em dia quando eu tendo a ficar muito preocupada lá lá na frente eu lembro deles do arbusto eu lembro dos arbustos é é uma é sensacional sensacional esse caso é uma 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 coisa que você aprendeu com os arbustos né na verdade assim é muito legal muito legal e outra é muita gente que teria poderia passar por essa experiência sua talvez não aprendesse isso que você aprendeu né você vê um fato simples que você tirou um grande aprendizado né um aprendizado espiritual de uma coisa meramente material meramente sem importância importância tem um arbusto né é e você aprendeu muito 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 interessante a gente tem por isso que é é mais uma vez né lembrar que Deus age através das causas segundas e as causas segundas são essas pessoas acontecimentos né na nossa vida circunstâncias é assim que que Deus age através das causas segundas né ele não apareceu para você e te ensinou isso né não precisou né aparecer para você te ensinou de outra forma né é é é mas teve que ter o seu olhar né teve que ter a sua compreensão né a sua inclusive a sua aceitação é para esse esse caso né mas quantos casos desses ocorrem na nossa vida quantas vezes a gente pensa né sobre coisas lá no futuro e outra essa preocupação excessiva com o futuro ela é fundamentalmente inútil inútil porque a gente não sabe o que isso vai passar né e isso você extrapola para a quantidade de neurose que nós temos hoje na nossa cabeça preocupando com a não é nem com a nossa situação mas com a situação do mundo você imagina a gente não consegue controlar os eventos da nossa vida imagina se a gente vai controlar os eventos do mundo incluindo eventos na própria igreja né que a gente se preocupa demais com os eventos ah mas o que vai acontecer com isso com aquilo com o Papa falou isso o Papa falou aquilo e tal de certa forma não é nós temos que considerar que a nossa fé ela é responsabilidade nossa a nossa fé não é responsabilidade do padre que nos atende do bispo da nossa diocese da CNBB nem do Papa a nossa fé é responsabilidade nossa e nós seremos cobrados por ela por nosso senhor no juízo particular tá certo então esses eventos que estão acontecendo no mundo que nós hoje ficamos sabendo logo depois que o evento acontece porque não era assim né o mundo não era assim ninguém sabia de eventos mundiais não era assim não existia isso no mundo hoje é que a gente tem e aí a gente começa a preocupar né com o futuro tem pessoas agora na atual circunstância do Brasil preocupados o que será depois das eleições porque nós estamos num processo eleitoral mas quem pode saber o que será depois das eleições quem pode saber o que vai acontecer se x ou y ganhar as eleições quem pode saber quem pode saber como é que vai ser ninguém pode saber porque então você vai preocupar você tem um dia inteiro pra viver hoje inclusive dia de São Luís rei de França o grande São Luís quem pode saber alguma coisa do que vai acontecer a tarde desse dia eu aqui todos vocês o que vai acontecer na tarde de hoje conosco ninguém sabe pode ser várias coisas nós temos que planejar é claro ao meio dia nós vamos rezar o Ângel nós temos as orações ao longo do dia que cada um tem mas nós não não sabemos nem se nós chegaremos a rezar o Ângelo ao meio dia é uma coisa louca o Paulo levantou a mão professor só que o senhor me lembrou das causas segundas e quando a causa primeira aparece entre nós ele escolhe as pessoas menos qualificadas justamente para que não haja dúvida de que isso é a causa primeira que apareceu eu queria que você comentasse um pouco é claro é claro é isso é típico inclusive né do das aparições de Nossa Senhora Nossa Senhora é mestre em aparecer para a gente completamente inútil completamente na margem Guadalupe ela apareceu para um índio lá as aparições do século XIX ela apareceu para uma freirinha sem importância nenhuma para nos dar a devoção da medalha milagrosa depois apareceu para pastorzinhos em La Salette pastorzinho ignorante que não sabia nem falar que estava lá cuidando da vaquinha depois apareceu em Lourdes para uma pessoa que não sabia falar nem francês filha de um de um oleiro pobre que não conseguia sobreviver não conseguia nem tratar da família né depois apareceu enfim em 1879 em Noc para pastorzinho também Noc Noc onde que é Noc poxa lá na Irlanda um trenzinho pequenininho depois vai para Fátima Fátima não é nada Fátima nunca foi nada certo nunca foi nada e os pastorzinhos também nunca foram nada eles cuidavam o que de vaquinha de ovelha então assim as as aparições de Nossa Senhora são específicas assim ela enfim né as verdadeiras né porque as falsas elas aparecem para as pessoas mais sensacionais né então é é é padres que são absolutamente inúteis de certa forma ignorantes se transformam em grandes em grandes confessores né São João Maria Venei um padre que que assim não tinha o bispo ficou sem jeito de mandar ele para a paróquia porque segundo avaliação ele ele não sabia nada ele ele foi proibido de confessar muito tempo porque ele não tinha condição se tornou o grande confessor da França do século XIX então exemplos disso nós somos demais né porque porque Nossa Senhora certamente queria mostrar né para que tipo de pessoa que tipo de pessoa era digna de vê-la ela queria sempre quis demonstrar que ela não aparecerá para os orgulhosos do mundo para os sub-chões do mundo isso ela nunca fará não é para os poderosos do mundo não é então assim é isso mesmo agora as casas segundas Paulo elas acontecem com todo mundo independente de qualquer coisa então as casas segundas é o modo que Deus tem para nos atrair a todo mundo aparece para o as casas segundas aparecem para mim para o para o para o para o meu jardineiro para o pedreiro para o Klaus Schwab para o George Soros para o Bill Gates para todo mundo está certo isso não é filtrado em nada parece para todo mundo essa ação em causa segunda parece para todo mundo mas como diz a Ana Paula todo mundo poderia ter passado pela experiência da Ana Paula e nunca ter tido a menor ideia do significado daquilo na vida dela as casas segundas elas elas exigem de nós uma 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 submissão à realidade uma 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 visão realista das coisas que nós estamos perdendo a cada dia as casas segundas elas 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 exigem de nós esse tipo de humildade humildade é senso de realidade não é isso? então é o senso de realidade que nós temos que ter por isso que Deus fala que ele é inacessível aos orgulhosos não é? por quê? não é porque não é porque existe uma lei que proíbe os orgulhosos porque os orgulhosos não tem olhos pra isso você tem que se desvestir do seu orgulho pros seus olhos se abrirem pra essas coisas que Deus tá te falando todo dia toda hora pro orgulhoso ou pro humilde pro poderoso ou pro pobre miserável pra todo mundo todo mundo né? pros artistas da Globo tá certo? é pra todos mas nós temos que ter capacidade de ver né? e é tão difícil ver e é tão difícil ver e é tão difícil ver mais alguma observação? então gente Deus lhes pague a presença a paciência os causos que foram contados aqui muito interessantes que vai da benção do papa em Roma até o arbusto a benção do papa Cristina e Renata até o arbusto da casa da Ana Paula sensacional sensacional nós somos mineiros gostamos de causos né? Deus lhes pague por eles certo? fiquem com Deus tenham um santo dia retornaremos amanhã se Deus quiser na página 193 em nome do pai do filho e do espírito santo amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém são José rogai por nós são Felipe Nelly rogai por nós são Luiz rei de França rogai por nós são Francisco de Sales rogai por nós santa Joana de Chantal rogai por nós nossa senhora de Fátima rogai por nós em nome do pai do filho do espírito santo amém do espírito santo rogai por nós vamos ismar rogai por nós vamos manter tchau e tchau e tchau